Estamos de volta com o programa da comunidade, olha só essa dica para o mês das mães que eu tenho para você. Nesse mês que é tão importante para as nossas mães, o Avancar e seus parceiros vão presentear você mamãe. São mais de 50 prêmios, entre eles 5 fogões, 5 geladeiras e vouchers no valor de mil reais, entre muitos outros prêmios. Que presentão, hein? Para participar é muito fácil. Faça uma compra com seu cartão Avancar a partir de 100 reais, faça uma dedicatória e envie com o número do seu cartão para o WhatsApp 999774644. E pronto, você já está participando. O sorteio será no dia 12 de maio, às 9 horas da manhã na Rádio Nativa e a entrega dos prêmios na TV aqui no Agora. Se você ainda não possui o cartão Avancar, solicite o seu e corra para participar do show de prêmios Avancar. Com o Avancar, você só tem a ganhar. 12 horas e 4 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai fazer a entrega da Reverso 92. Vou devagar porque o diretor ainda está me dando aqui instrução aqui no meu muquifo, né? Ediana, é você? Ediana, presente. E o rapazinho, olha aqui. Olha o Dionis. Está tudo bonita, né, Paula? Maninho, esse sapato dele está brilhando mais do que o lombo de pão doce. Vem cá, meu filho. Vem cá, olha o sapato dele. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha o sapato dele, que sapato fashion é esse? Olha esse sapato. Isso tudo foi para vir aqui, foi? Isso tudo foi para vir aqui, foi? Foi? Foi mesmo, foi. Depois eu quero bater uma foto contigo, tá? Tá bom? Vem cá, vem. Vocês assistem o programa sempre, todos os dias? Todos os dias, não pertenem nenhuma. E você estava com ele quando vocês gritaram? Sim, estava a turma em casa. Estava, tem essa turma? Diz o nome dessa turma. Meus filhos, a Poliana, a Paloma, o Manuel e o Ítalo. Poliana, Paloma, Manuel, Ítalo e meu esposo. E o tem quantos filhos? Cinco. Cinco coelhos. O Paulo, o mais escandaloso era o Paulo Tu é o mais escandaloso, é Paulo Tu gritava aqui só Como é que tu gritava? Grita aí de novo, que eu duvido Tá com vergonha, né? Ganhou aqui, olha, o vale-presente No valor de 100 reais Tem alguém te assistindo? Todos em casa Tá todo mundo assistindo vocês aqui agora? Manda um beijo, peixinho, coração de pau, pra todo mundo, né? Desculpa, gente Pra avó também? Vamos mandar logo conversar pela avó Um beijo pra avó Ivani, que é a avó dele E pra todos os filhos Pra Paloma, pra Poliana Vai dizendo, né? O Ítalo, Manuel, o Vinícius E o esposo, que é o Manuel Todo mundo em casa E esse beijo vai ser pra ele, olha pra mim Um beijo especial pra você Porque foi ele que ligou Ele que mandou Ele que manda na casa Ele que grita Isso aqui, ó Agora, como eu já tô vendo que tu tem estilo É tu que vai lá pegar a roupa lá na reversa Fala Sim Sim Ele falou Quantos anos você tem, Paulo? Nove anos? Quer mandar um beijo pro pessoal da escola? Assim, não? Tem alguma gatinha lá e tal? Acho que tá Tem Isso é cara de que tem Gatinha Uma amiga, uma amiga Manda um beijo pra amiga Vai, manda Não? Pra professora, então Dá um beijo pra professora Elaine Professora Elaine Ganhou o beijo do Paulo Professora Elaine Foi você Ele faltou aula? Não, vai pra aula ainda Vai pra aula Vai pra aula, professora Ele não vai faltar, não Ele tá indo pra aula, tá? E agora ele vai pra aula mais bonito, né, Paulo? Já é lindo Vai pra aula mais bonito ainda, né? Tá bom Obrigada, viu, Ediline Muito obrigada, Ediline Não quer mandar uma beijo pra ninguém? Vizinho, pra alguém? Não? Não? Mas fica aí, não sai daí não Fica mais um pouquinho aqui com a gente Depois que pegar a roupa dele Faz uma foto e manda pra gente Pra gente poder postar aqui, tá bom, Ediline? Gente, olha só 12 e 7 Eu acho show isso, tá? Show quando vem a criança aqui também Pra poder a gente mandar beijo Dar abraço às coisas todas, né, Paulo? Essas coisas 12 e 8 Vamos lá pra nossa ronda policial Do programa da comunidade Ontem teve revista Nós trouxemos Pra você que tá acompanhando a gente Já um prévio balanço Da revista que teve no Compag E informamos que no final da manhã, né Início da tarde Eles fariam um balanço E fizeram Celulares, estoques Tudo isso foi encontrado lá no complexo penitenciário Anísio Jobim Que fica na BR-174 Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela É o Fred Rocha A revista foi feita nos quatro pavilhões do regime fechado do Compag Foram encontrados 23 estoques e 12 celulares Participaram da ação 175 homens Entre os servidores da CEAP Da Humanizar, empresa que administra os presídios E também policiais militares do Comando de Policiamento Especializado Ao todo neste ano foram feitas 22 revistas no Compag A última tinha sido no dia 6 de março Quando o Exército Brasileiro encontrou até radiotransmissores lá dentro do presídio A Secretaria de Administração Penitenciar ressalta que essas revistas têm também o objetivo De encontrar possíveis túneis Já que recentemente um foi descoberto lá dentro E evitou uma fuga em massa dos detentos Mas pelo menos desta vez nenhum túnel foi encontrado Eu volto com você ao estúdio Obrigada Fred Não foi encontrado nenhum túnel Mas foi encontrado um monte de arma Que podia fazer uma tragédia A exemplo do que aconteceu em janeiro E todo esse trabalho da Polícia e da Secretaria de Administração Penitenciária É pra evitar a repetição de histórias terríveis Como essa que a gente vai contar para sempre Na história das unidades prisionais aqui do Amazonas e do Brasil 12h09, um homem foi morto a tiros nas proximidades do Mestre Chico Na Cachoeirinha, na zona sul da cidade A gente vai trazer agora os detalhes com o Bruno Fonseca aqui na tela Bruno Olá Márcia, nós estamos aqui no bairro da Cachoeirinha, na zona sul de Manaus Onde ontem por volta das 10h da noite Mais um crime aconteceu aqui na cidade Nós vamos agora atravessar aqui Nós estamos na rua, na avenida Ipichuna Uma das principais avenidas aqui da Cachoeirinha Onde, nessa esquina, um homem de nome e idade não revelados Foi morto a tiros, Márcia Ele, segundo a polícia, vinha para o local cometer crimes Ele era um pistoleiro E ele acabou sendo morto, Márcia A gente pode ver aqui, ó, as marcas de sangue Ainda estão aqui na esquina Aqui na esquina da rua General Glicério Com a rua, com a avenida Ipichuna A gente tentou conversar com algumas pessoas aqui, Márcia Mas ninguém fala sobre o assunto Segundo a polícia, aqui é um local de boca de fumo Onde há grande concentração e distribuição de drogas Nessa região da cidade, aqui na zona sul A gente pode ver aqui, ó, que fica próximo ao mestre Chico, né Onde é o Prozamin Aqui próximo é essa caixa d'água também E, de acordo com a polícia, não é o primeiro crime que acontece A polícia também informou que não se sabe quem foi o autor do crime Mas ela informou que essa pessoa que viria até aqui Ela iria cometer outros crimes Outros crimes, de acordo com informações da própria polícia Que nos informou Agora, Márcia, a gente vê que a rua Ela é um pouco movimentada, né, por pessoas E por carros Mas a noite aqui é um perigo Tanto é que uma pessoa que estava passando na hora desse crime Ela foi baleada E está em estado grave No pronto-socorro, no 28 de agosto Quando o SAMU foi acionado E essa pessoa foi até o pronto-socorro E está em estado grave Como foi informado A gente vê aqui que esses crimes, Márcia Eles vêm acontecendo constantemente na cidade Tanto é que em vários outros pontos da cidade Na noite desta terça-feira Na noite de ontem Vários outros crimes aconteceram Em relação ao tráfico de drogas A gente mostra mais uma vez aqui As marcas de sangue Aqui na esquina O bairro da Cachoeirinha É um dos principais bairros da cidade A Avenida Ipichuna Ela também corta Vários outros bairros, né Agora, Márcia Ninguém sabe quem foi o verdadeiro autor Desse crime O que se sabe É que essa morte tem a ver Com a disputa pelo tráfico de drogas Aqui no Mestre Chico Na Cachoeirinha Zona Sul de Manaus Que infelizmente Acontece todos os dias Eu volto com você no estúdio A gente traz pra você Que tem do outro lado Acompanhando o programa São 12 horas e 13 minutos E a gente traz mais um caso De execução E de cobrança de dívidas Acerto de contas De tráfico de drogas E teve mais Uma ação conjunta Resultou na apreensão De 18 quilos de maconha E uma tonelada De pescado ilegal No porto de Manaus É mais um destaque Que a gente vai trazer pra você Que tem do outro lado Foi o Bruno que foi fazer isso aqui Diretor também Bruno Fonseca também foi fazer Traz aqui pra mim o Bruno na tela Pois é, Márcia Uma ação conjunta Resultou nas apreensões De 18 quilos de maconha E mais de uma tonelada De pescado ilegal No porto de Manaus A polícia civil do Amazonas Por meio das equipes Do departamento de investigação Sobre narcóticos Prendeu em flagrante Na manhã desta terça-feira Por volta das 6h40 O sargento da reserva Do exército brasileiro Raimundo Fernandes Rocha De 48 anos Por tráfico de drogas De acordo com a polícia O fato ocorreu Em uma balsa No porto de Manaus Com o infrator Foram apreendidos 16 tabletes de maconha Totalizando 18 quilos Da substância ilícita Ainda na embarcação Os policiais encontraram Uma tonelada E 360 quilos De pirarucu Em situação ilegal A polícia declarou Que as equipes Receberam informações Por meio do Disque denúncia Da unidade policial Informando Que uma quantidade Significativa de drogas Estaria sendo Transportada Pelo comandante De uma balsa De cor branca Que havia saído Do município De Japurá Com destino A capital E que a embarcação Chegaria no início Da manhã De terça-feira Ao porto de Manaus Os peixes E as drogas Foram apreendidas E encaminhadas Para a delegacia Especializada Em crimes Contra o meio ambiente E urbanismo Em um dos camarotes vazio Os policiais Acharam objetos Pessoais E documentos De um rapaz Que não estava A bordo Da embarcação Raimundo Foi conduzido Ao DENARC E durante Depoimento Márcia Ele afirmou Desconhecer A existência Da droga Na balsa O homem Ainda foi autuado Em flagrante Por tráfico De drogas Ao término Dos procedimentos Cabíveis No departamento Ele foi encaminhado Para audiência De custódia No fórum Ministro Enoque Reis Na zona sul Da capital Márcia A maioria Do que foi Apreendido Estava Escondido Na cabine Do comandante E também Em um camarote Bruno Fonseca Parou agora Não tem nem como dizer Que não sabia Estava na cabine Do comandante É mole Dá para acreditar Nisso Mas ainda bem Que a polícia Não está dormindo No ponto Nunca dormiu E todos os delegados Também Os envolvidos Em investigações De tráfico De drogas Os crimes Em decorrência Do tráfico De drogas Tudo isso A gente vê Um resultado desse Apreensões de drogas Para depois serem incineradas E de pescado ilegal Para ser doado Para instituições De caridade Doze horas Dezesseis minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Vem aqui comigo Que eu tenho dica Para você Sabe que dica é aqui Vem cá Vem Gente olha só A osteoporose É uma doença silenciosa Ela enfraquece os ossos E é a principal causa De fraturas Em pessoas Acima de 40 anos Por isso é recomendável Tomar cálcio Já a partir dos 40 Mas para tudo Preste atenção Você não tem que tomar Qualquer cálcio Você tem que tomar Calcitran Dá uma olhada aí Nesse depoimento Eu tinha muitas dores Na coluna Na lombar E quando eu fui ao médico Ele disse que eu estava Com osteoporose Comecei a tomar Calcitran Hoje estou bem disposta Não sinto mais dor nenhuma Até voltei para a academia Calcitran é maravilhoso Funciona mesmo Tá vendo só Com apenas um comprimido Ao dia de calcitran Você repõe as suas necessidades Diárias de cálcio E vitamina D Agora Se você precisa De uma reposição de cálcio Ainda mais rápida E eficaz É recomendado O novo calcitran MDK Além do cálcio E vitamina D Tem magnésio E vitamina K2 Com calcitran Você vai ficar Poço duro na queda A linha calcitran Está a vender Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Farmabem Agora Se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não Troca de produto São 12 horas E 17 minutos Gente Olha só O que que chegou aqui Olha só O que que chegou aqui A gente traz aqui Essa barca Que é lá do Sushi Bar Temakeria Que inaugurou Um restaurante Lá no iShop Em São José E a gente está trazendo Para você Olha aí A foto Olha aí Sushi Bar Temakeria Lá no iShop Em São José E a gente vai dar Para um casal Um par De convites Para poder ir comer Lá no Sushi Bar Temakeria E tem que mandar A foto Pelo Whatsapp Manda logo Manda a foto Pelo Whatsapp Viu Que essa barca Aqui Olha só Gente Por que que você gosta De comida japonesa Por que que você gosta De comida japonesa Está aqui Qual é o melhor Qual é o melhor lugar Que vende comida japonesa De Manaus Sushi Bar Temakeria Olha só essa barca Eu quero mandar um beijo Para a Neida Neida Muito obrigada Deus lhe abençoe Que Deus lhe dê Muitos clientes A gente vai para o intervalo E volta já já Não sai daí não